Amiga, você repara como que ela precisa ter necessidade de... Pra que que ela precisa falar de inglês aqui é jeito ali? Amiga... Ela precisa aparecer... Sou eu, ela, com o cabelo assim, com o violentesco... Aí ela ia... Aí tipo, ela ia, ela... Aí vai... Aí ela... Aí ela... Aí tipo assim, tipo, eu ia falar, tipo, tu acha que vai ser isso dizer quem? Porque você tá ridículo pra caralho, né? Aí tu... Comigo, ela ainda não... Nenhum homem, não. A gente tem vocês. Todo mundo tem uma... Agora que eu vou dar uma pra fabricar... Ela vai ter o próximo... Meu filho, ela tá vendo, hein? Aí eu ainda virei e falei bem assim, ela falou, Deserve, merecimento, merecimento é um negócio pescado. Eu quero falar pra vocês o que ela falou agora, hein? Eu vou traduzir lá! Eu vou traduzir agora! Ela falou, caralho, o quê? Aqui, agora eu tô de doida. Não tá falando de doida, puta! É, ai... Sou uma piranha! Tá falando de doida? Tchau, tchau.